olá bom dia e olha que dia azul ó não é de meu neto não não pelo menos não é um neto de duas patas é um neto de quatro patas tá aqui em casa ai hoje dia 29 de junho você deve estar assistindo esse vídeo aqui no dia 6 de julho e a moto será entregue no próximo sábado dia 2 sabadão tá ali aqui a gordona para você é tudo um vídeo só um vídeo com fortes emoções acredito eu ai meu coração até dispara quando eu olho para a gordona e pensar que daqui a pouco ela não estará mais por aqui fazendo companhia para a eleanor ah meu pai hoje eu estou indo no cartório reconhecer firma do recibo contar até uma coisa para vocês aqui eu assisti um vídeo um dia de um cara que tem um arculide o fusca e de tanto perguntarem para ele se ele venderia ou não venderia o carro ele picou o recibo e sabe que na hora eu pensei em fazer isso com a com a gordona também picar o recibo ainda bem que eu não fiz isso tá aqui ó ó a carteirinha chique que eu vou entregar tá aqui o recibo tá aqui o documento de rodar que eu não tinha eu uso aquela carteira digital né no aplicativo ontem já imprimi para poder entregar para o santiago próximo dono daqui da gordona e é gordona fria fria lá pega não é fácil e não faz passar vergonha aqui com o povo é gordona deixará saudade demais essa motoca então já volto lá no cartório de registro fazendo reconhecimento do recibo da gordona e esse roncão não vou lembrar muito de você ó o gordona sacanagem achei que fazer não abri a gasolina coitada a bomba tá até desesperada aqui eita gordona agora vai sem gasolina no funúncia né agora sim gasolina aberta curte aí esse roncão ó e que lenta reguladíssima essa motoca agora dá para dar uma aceleradinha né delícia não muito bom a gente sabe que politicamente correto não é bom ter apego a bens materiais são só bens materiais claro a vida é muito mais importante a saúde tudo isso é muito mais importante mas vou dizer para você o apego que eu tenho nessa moto aqui parece que ela não vai deixar de ser minha está emprestada só isso que coisa muito tempo muitas histórias vividas junto e marcou mesmo a minha vida essa moto aqui inesquecível nunca mais esquecerei de gordona com certeza é difícil esquecer dessa bichona aqui toda revisada toda pronta para fazer o santiago muito feliz que massa e esse aqui é o penúltimo rolê com ela então e hoje um pouco aqui da cidade dito não vamos pegar estrada gordona pelo menos não hoje mas nesse vídeo ainda ainda indo para entregá-la não pegar estrada aí sim eu agradeço você desde já pela companhia em mais esse vídeo que eu me preparei psicologicamente para não chorar é eu sofri demais com a com a partida da genô com a laranjinha já tava mais fortinha já tinha me acostumado com a ideia de ficar sem a moto e concordou na que eu já venho desde o dia que eu lancei a rifa me preparando para o grande dia que chegaria uma hora chegou rápido é muito obrigado aí mais uma vez a todos que participaram tem gente que já que participa desde a primeira desde a genô e eu não sei uma logo em seguida aqui porque eu vou confessar para vocês tô tendo bastante dificuldade em encontrar uma moto especial para fazer que vale a pena fazer uma rifa as três aqui né da última para a primeira a gordona toda essa história uma moto revisada diferente bem clássica uma moto única com personalidade a laranjinha uma raridade nossa muito conservada muito linda gostosa de andar que moto e agenou meu eterno amor genou com aquele jj um roncão de v8 lindo são motos diferenciadas e eu não tô encontrando no mercado aí motos diferenciadas para fazer eu não quero fazer de uma moto vamos chamar de normal tem que ter alguma coisa aí que seja diferente e não tô encontrando e os preços lá na altura eu quero sempre faço aquela baita revisão né vai uma grana preta aí não é pouca coisa não e a última que eu tentei pegar aí fiz um orçamento de 16 mil e manutenção mas não é nem o valor é o tempo que eu ia ficar com essa moto aí parada não ia dar certo muito tempo e aí acabei desistindo e vamos ver o que que aparece por aí em breve e de repente eu lanço uma outra rifa quem sabe mas acho que eu vou dar um já que eu não tô encontrando vou dar um tempinho aí descansar um pouco disso uma atrás da outra três seguidas mostra bom demais né se aparecer alguma coisa diferente ou não e me animar aí vão embora do contrário tô tô de boa tô só observando o mercado que tá muito louco e essa já é a rua do cartório aqui ficou o mercado municipal de tudo muito legal vale muito a pena sexta-feira tem um tem um trem que acontece que não lembro o nome mas é um rolê gourmet e ficou muito bonito o nosso mercado restaurado vamos ver se eu vou achar uma vaga aqui pra gordona bem em frente ao cartório ou vou ter que colocar no estacionamento é apertadinho não cabe muito a moto e a gordona tem que ficar de lado ainda se não fica com a roda na rua e o estacionamento está fechado eita trem vamos ter que dar um jeito por aqui mesmo ali não cabe pega o o paralama no poste vixi agora complicou tem que dar uma volta no quarteirão aqui torcer que a hora que voltar lá tem uma vaguinha pelo menos para gordona se não tiver tem um estacionamento um pouco mais mais para baixo se não me engano passei rápido nem nem olhei vai ter que selar um aqui tem água até uma midnight ali e aqui a rua santa rita e tu rua de comércio paralela rua floriano peixoto que também de comércio bancos coração da cidade só que para dar uma volta no quarteirão aqui tem que lá em cima a vambora assim o lado um pouquinho mais com a gordona desculpa santiago cuidando bem dela viu que fique frio aqui melhor ainda pra cima o cartório está ali eu ia descer até lá na outra esquina para deixar no estacionamento aqui está do lado do cartório bom dia pode deixar aqui ali e até umas par de motocayada aqui ó e aí machado e aí e aí primeira etapa cumprida com sucesso tá aqui já o recibo reconhecido e agora você fica com a segunda etapa e pensar que tudo é a última vez fazendo aqui na gordona último abastecimento gasolina boa será a última vez que eu vou zerar isso aqui já 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 partiremos com ela bom dia pode completar comum por favor não não como mesmo e agora que eu não sei mexendo isso aqui onde eu ponho isso aqui aqui será não insira só cortar na urna a isso aí está inserido cliente para refor não não e agora e agora o que acontece só fica escrito posto pitch eu só apagar cartão carrefour cartão carrefour cartão carrefour não cartão de débito de débito ó processando agora sim é caipira é uma merda e o cupom fiscal nossa que lingüeta muito bem agora é partir para estrada no sábado no sábado para você é um piscar de olhos para mim alguns dias três dias na verdade chega logo primeira etapa segunda etapa que é abastecer comprida dá para ir por aqui mesmo e agora ou daqui a pouco a entrega valeu sabadão dia 2 de julho vem de manhã para você é um piscar de olhos e para mim se passaram três dias e chegou o grande dia hein gordão de você encontrar seu novo proprietário o feliz santiago o homem de sorte muita sorte ganhar uma moto dessa o santiago comprou dois números e o que ele ganhou foi o que ele comprou mais recentemente mais no finalzinho se ele tivesse ficado só com aquele primeiro ele não seria o ganhador que legal você deve estar se perguntando aí se eu estou emocionado muito muito emocionado hoje eu acordei assim em slow meio lento agora que a ficha caiu que a gordona realmente está indo embora da minha vida mas ao mesmo tempo eu entendo que é um ciclo que se fecha é um ciclo vivi muitas histórias bacanas você acompanhou boa parte delas por aqui pelo canal e agora é hora de outra pessoa ser tão feliz quanto eu fui com essa moto maravilhosa com gordona o santiago ele é de Itaquaquecetuba só que nós combinamos a entrega em Barueri então vou pegar aqui Castelo Branco sentido São Paulo e vamos embora para Barueri e já chegamos na cidade de Barueri aqui está o contrário para você portalzinho portalzinho não um marco na entrada da cidade bastante trânsito sabadão o pessoal sai para resolver as coisas Barueri a cidade onde eu vim buscar a Laranjinha nossa segunda moto sorteada foi bem aqui que eu encontrei aquela raridade e hoje deixar outra raridade aqui a gordura mundo pequeno é aqui que nós marcamos nesse ginásio o pessoal faz aula de autoescola por aqui olha aí futuros motocicleiros selvagens e agora para entrar aqui de moto tudo bem mas de carro estou com a galerinha aí atrás aí complicou e eis o Felizardo Santiago ganhador dessa belezura que pedi até para o Steff não dá uma passada aqui Steff por cima assim limpei ela hoje de manhã e olha o que virou parece um Cadillac um Impala não parece é isso que eu sinto última viagem com a gordura acabou daqui agora é com Santiago e ela veio muito bem como sempre deixa eu começar a entregar as coiseiras aqui de Santiago olha que carteirinha você já viu na outra parte do vídeo chique a campanha da Braciclo quase no trânsito não brigue não arrume treta no trânsito recibo preenchido quase piquei ainda bem que eu não fiz isso e o documento de rodar está na mão o sonho na mão o sonho na mão aqui o manual tem manual tem até cartão do vendedor se tiver reclamação é só ligar para o Dilon aqui o Dilon da Pro ProMotoSul de Curitiba manual tem várias coisinhas aqui você vai curtir ver essa documentação prendezinho aqui adesivinho do canal vivo de moto também para você colocar na outra motoca ele tem uma outra motoca já vai ficar no estilo de trozela e o principal eu já entreguei a chave reserva deixa eu só mostrar vocês lembram que eu ganhei duas chaves dessas daqui quando eu comprei a Genô lá em Minas duas virgens aí eu fiz uma para a Genô e uma para a Gordona claro e essa chave reserva oficial dela original Yamaha está na mão de novo e agora sim a oficial está até quentinha a chave essa até brilha essa até brilha olha o olho pode ela não brilhar mas o meu está enxergando não deixa eu antes de entregar conta para a gente quando eu liguei para você como é que foi primeiro assim como é que foi a experiência de participar da Riffa essa experiência eu já venho participando desde as outras Riffas desde a Genô depois a Laranjinha e essa daqui foi a foi o como fala a Célia Gerbolo a mãe dele quando ele participou da Laranjinha falou para ele assim quando saiu o sorteio não ganharam ela falou não esquenta a cabeça que vem a Gordona em breve eu nem tinha anunciado nem pensava em fazer da Gordona e a mãe dele tem uma bola de cristal escondida lá falou não aguenta aí que a Gordona vem aí e olha aí e ela está aqui está aí e é sua está aqui a chave que você curta com muita saúde que seja muito feliz com ela como eu fui que essa moto aqui é especial com certeza com certeza vai ser muito bem cuidada e obrigado por confiar por participar valeu mesmo vem outras aí quem sabe aproveita então pessoal é isso vou terminando por aqui não rodando porque eu não tenho moto para rodar agora muito obrigado por acompanhar mais esse vídeo obrigado a todos que participaram a felicidade aqui do não cabe no peito não cabe no peito dá para ver que ele está muito emocionado assim como eu estou também mas valeu pela companhia e até o próximo vídeo agora na Eleanor valeu você que sempre fica além do final tem um bônus aqui ai fugindo fugindo também junto dona Helena fugindo da cena dona Maria que não queria aparecer já apareceu ó tudo culpa dela viu o sonho dela gordona é sonho dela realizadíssimo aqui os últimos ajustes Santiago colocando um porta GPS aqui na gordona para poder chegar em casa numa boa fazer boa viagem é agora sim agora encerrando de novo pela segunda vez ah aqui ó vocês viram no começo do vídeo o brinquedinho lá que eu pisei é aqui ó meu neto de quatro patos aí look olha aí a figura figura cachorrinho rolezista tem mais quilometragem do que a gordona esse cachorrinho segura firme aí uma vez né aula particular celular de dona Helena nem segurando nele não tá a senhora pode sossegar daqui assim ó agora pode descer ó pode descer aí sim aí o pezinho vai aqui e a senhora vem aqui eu vou de novo só que o meu pé é invertido colocou o pé apoiou opa quase ó eu bati a perna ó tá vendo ouça a senhora achar melhor subir normal mostra pra ela se aquela perna aí segura firme agora é hora agora é hora vou segurar opa aí 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 oi oi santiago qualquer coisa mais tarde dá um toque só pra nós isso ali você chegou bem lá quando a gente chegar a gente vai precisar assim deu tudo certo chegamos em paz e já estamos em casa tá bom amém 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 amém